Frutos do Oeste 9 Bem, vamos lá começar Frutos do Oeste 9 Vamos dar a última volta a esta feirinha de verão Aqui da Areia Branca, vamos ver se encontra alguma coisa Era fixe, por isso meus amigos, vamos lá ver o que é que acontece Alright, vamos lá, vamos lá, vamos lá Reis! Muito, hum! A gente sempre vai voltar para gesto do Sochi Mais um dia é só agora Jesus Christ, nothing. 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 Landmaker, outro jogo muito giro. E um clássico Pym Hospital. Também muito fixe. E pronto. Está tudo por hoje. Foi o Mini Frutuas do Oeste. My friends. Fiquem bem. Tá na lá. Tá na lá. Tchau. 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 Tchau.